A partir de agora, na coluna do Nelson Moura. Em perfeita sintonia com o atual momento brasileiro, vamos homenagear o maior filme de gangster de todos os tempos. O poderoso chefão de Francis Ford Coppola está comemorando 45 anos de glória como a mais completa tradução de uma organização criminosa nos Estados Unidos. Certamente as origens italianas de Coppola o inspiraram na criação de Don Corleone e sua família, assim como Martin Scorsese, que dirigiu dois dos maiores clássicos de mafiosos do cinema. O violentíssimo Os Bons Companheiros e um retrato do crime organizado tomando Las Vegas nos anos 70 e as complexas relações pessoais entre os chefões, seus homens de confiança e mulheres fatais. Entre os maiores, não pode faltar o clássico Scarface de Brian De Palma, no ambiente do tráfico de cocaína em Miami nos anos 80, com Al Patino arrasando. Vem, alô, tu, meu irmão! De Palma também dirigiu o sensacional remake dos Intocáveis, quando a corrupção dominava Chicago sob o comando de Al Capone, que acaba sendo preso pela Receita Federal. Não eram só italianos, irlandeses e judeus os grandes chefões. O Gangster, de Ridley Scott, conta a história real de crimes e de poder do negro Frank Lucas, genialmente interpretado por Denzel Washington, que domina o tráfico de heroína em Nova York nos anos 70. Recentemente, os filmes de Gangster também ganharam uma vertente sentimental e psicológica, como Donnie Brasco, em que um jovem oficial se infiltra na máfia e acaba desenvolvendo um grande afeto pelo chefão Lefty Ruggiero. E mais ainda em Os Infiltrados de Scorsese, em que um jovem policial se infiltra na máfia e um jovem mafioso se infiltra na polícia. E os dois acabam criando laços afetivos com seus inimigos. Ok, faltaram Pulp Fiction, Bonnie and Clyde, Era Uma Vez na América, mas mesmo sendo considerado quase unanimemente como o número 1, o poderoso chefão encontra o seu mais forte concorrente no poderoso chefão número 2, que muita gente considera ainda melhor do que o primeiro. Ok, não, 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 não. O Jornal da Globo fica por aqui.